coisa que eu pude ver aqui é que é desproporcional minha mão né em 27 centímetros mas a média semana é 22 eu achei muito pequeno aqui ó vai entrar vai ficar com dificuldade então vai puxar o cão rápido apesar vai ter outra colher também na corrente né tem as argolas ali ó você pôr uma guia ali e aqui também mas é top em ver se aguenta né mas acho que é muito grande que não vai entrar aqui pegar com a ponta do dedo só se o dog fizer muita força já vai judiar já em que se eu conseguisse trazer até o dedão né eu fechava aqui né também queimando ter mão de macaco é só não é um não é uma uma crítica só um questionamento podia ser mais largo que não é uma outra pessoa de pegar se fosse mãozinha pequena tem que pegar até com as duas mãos mas não entra tá amassado não é também pagando ó ai 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 já deu dor só tentar abrir na mão de bengala vai ser pra mim também né mas tem que tomar aqui quem for figurante que esteja muito pequeno isso já é um uma ressalva aí tamo junto podia aumentar isso aqui e esse aqui é GG hein que é GG rapaz você é louco mas beleza tamo junto é nóis e aí e aí